Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar meus materiais de odonto do terceiro período da faculdade e tem pouca coisa, mas tem umas coisas legais, então eu vou mostrar tudo aqui pra vocês hoje. E não reparem, gente, que eu tô com uma espinha gigante e também eu fiz rena ontem no sobrancelho, então tá bem escura. Mas é isso, gente. Tô num cenário aqui meio diferente, que eu improvisei aqui na minha casa e eu vou mostrar pra vocês todos os itens e vou começar adiantando que eu comprei todos esses materiais em quatro dentais diferentes, tá? Eu não comprei tudo numa só por conta de preço, tá? Eu achei o preço melhor e eu fui pelo preço melhor e comparando, vendo se frete vale a pena, enfim. Eu comprei na loja americana online, tá? Comprei na Nova Indovita, uma dental de São Paulo, que tem um preço muito, muito bom, então o preço do frete compensa. Dental e companhia, que também é de São Paulo, né? Eu sou do Rio, pra quem não sabe. E a outra dental que eu comprei foi a dental Bordes, na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, beleza? Então foram essas quatro dentais que eu comprei, né? A loja americana é dental, mas ela vende coisas de odonto, tá? Porque tem vendedores que anunciam lá, então eu comprei desses anunciantes, né? Que fizeram... que tem a lojinha lá na loja americana. E é isso, vou mostrar pra vocês e falar o preço das coisas que eu lembro. As únicas coisas que eu vou ficar devendo pra vocês é nome de... é... instrumental, gente. Porque eu ainda não sei, eu não sei ainda qual é o nome de cada, e aí eu não lembro o preço de cada um certinho. Mas todos os instrumentais custaram entre 6 e 21 reais. Lembrando que todos que eu peguei 6 reais, 6 reais foi na Nova Indovita. Então, assim, eu achei o preço de lá muito bom. Porque tinham curetas, né? Que lá... é cureta, gente? O que fala? Eu não sei. Instrumentais que lá eram 6 reais e que nas outras dentais eram 20 reais. Então valeu muito a pena. Vou começar mostrando esse conjunto aqui de moldeiras. Eu comprei isso aqui na Dental & Companhia. Nessa dental, Dental & Companhia, eu paguei à vista por Pix, tá? Então eu tive mais 5% de desconto pagando à vista por boleto ou Pix. E foi muito bom porque eles tinham frete grátis, acima de R$400 e pouco. E eu comprei meu manequim lá, então valeu muito a pena. Fora que o preço de lá já era bom, mas os 5% à vista valeu super a pena. Então esse kit de moldeiras vem em 9 peças. É de adulto, é da Tecnodente e ainda não usei. Porque eu já tive uma aula presencial, né? Prática. E esse conjunto aqui eu paguei R$56,90. Lembrando que esses valores que eu tô falando da Dental & Companhia, eu paguei no valor à vista. Então se você for pagar no cartão e tal, fica um pouco mais caro. Mas aí eu acho que vale a pena pagar à vista. Próximo produto, próximo material, é esse negócio aqui que se chama Sistema de Injeção de Materiais Dentários, da Makira. Esse aqui foi o que eu comprei na loja americana. Eu só comprei isso na loja americana. Que é esse bagulho aqui, que eu não sei pra que que serve ainda, né? Pra injetar materiais dentários. Eu não sei que tipo de materiais dentários. Já até botei minha etiquetinha de nome, gente, porque eu também fiz. Eu vou mostrar pra vocês. E esse aqui foi R$150,00. Eu paguei também à vista. E tipo assim, todas as dentais estavam R$199,00. Então eu tive R$50,00 de desconto. Porém, não tem nem como deixar link aqui, porque o preço aumentou. Tá R$211,00 e tá valendo mais a pena comprar nas dentais mesmo agora. Mas eu tive um mega desconto. Então eu amei ter pagado R$150,00. Uma economia de R$50,00, né? Próximo produto é a Cuba. Essa Cuba aqui é uma Cuba pra usar pra gesso e alginato. Confesso que a professora falou um, né? Mas eu podia ter comprado dois. Porque pra deixar um pra gesso e um pra alginato. Mas eu acabei comprando só um. Depois de qualquer coisa, eu compro outro. Eu paguei nesse aqui mais ou menos R$6,64,00 na Dental e Companhia. Comprei algodão de rolete. Não precisava ser assim, mas eu comprei assim. Porque eu comprei na Dental. Eu paguei R$3,00 e comprei na Dental Borges. E botei nesses potinhos que eu comprei lá na Dias, gente. Mas eles são muito frágeis, sabe? Eles não são bons, não. Mas pra levar assim, tá ótimo. Comprei também cápsula de amálgama. Já usei três. Eu comprei cinco cápsulas dessa. Foi R$25,00. Comprei na Dental Borges, tá? E eu usei três. Inclusive, uma eu perdi. Porque eu fiz errado. Mas eu sobrou duas. Provavelmente eu vou ter que comprar mais. E é bem caro, né, gente? R$25,00. Foi R$5,00 cada um. Gase. Coloquei no potinho também. Porque assim, na primeira aula eu levei tudo na embalagem. O algodão, a gase. Essa cápsula de amálgama também. Então assim, eu vi esses potinhos. Aí eu resolvi comprar pra botar. Porque fica mais prático e mais limpo, né, gente? Porque ficar solto assim acumula muita poeira e tal. Próxima coisa. Como eu tive aula já, eu vi que... Precisava, tipo, de um potinho assim pra botar os resíduos, sabe? Então eu achei um potinho aqui em casa. Esse aqui eu não comprei. E falei, ah, vou levar pra usar como lixeirinha, né? E aí na aula eu vou colocando as lixeirinhas aqui dentro. E depois eu jogo na lixeira pra descartar. Então eu achei prático ter isso pra aula. Próximo produto. Próximo material é o mais aguardado, né? De todo estudante. Que é o manequim. Esse aqui, gente, é da Pro New ou Pro Dente. Eu acho que é assim que fala. Enfim. Porque eu acho que mudou o nome da marca. Eu paguei R$417,90 a vista nele. Foi um preço muito bom. Porque em todas as dentais tava R$460,00, R$480,00. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro tava esse preço. E lá na Dental e Companhia eu paguei R$418,00 a vista. Foi muito bom o preço. Eu fiz um vídeo, inclusive, mostrando esse manequim mais detalhamente, assim, mostrando tudo. Meio que um unboxing. E eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo já. Eu já postei até tem umas duas semanas. Então eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês. Eu comprei o manequim de materiais dentários. A professora deixou o nosso critério. Escolhi materiais dentários ou dentística. Eu prefiro materiais dentários. Porque como a gente vai precisar desses dentes furadinhos, já teria aqui no manequim. Ó. Eu já até usei. Eu fiz amálgama nesses dois dentes, ó. Ficou uma bosta. Mas foi a primeira vez que eu tive contato, assim, que o home de fish. E é isso, gente. O manequim, ele é bem bonitinho, ó. E é bem legal, né? E é isso. Eu botei também minha etiquetinha, tá? Em todos os materiais eu coloquei. Coloquei aqui na caixa e também no manequim. Tem um álcool aqui, tá? Álcool 70 líquido. Que é pra limpar as superfícies lá. A professora não pediu, mas eu levo. Porque eu acho bom pra higienizar as coisas. Próximo item é essa placa de vidro aqui. Eu comprei de 5 milímetros. Ela é meio fosca aqui em cima e aqui não. Já até usei, tá, gente? Pra fazer misturinhas, botar pó, sei lá de quê. E eu paguei 18 reais na Nova Endovita, tá? Eles enviaram bem direitinho com plástico bolha. Enfim. Próximos itens. São esses dentinhos. Eu tenho mais guardado. Mas eu tô mostrando aqui da minha bolsa da faculdade. Eu tô levando menos porque eu não preciso levar tudo de uma vez só. Que são os dentinhos. Eu comprei 10 dentes. Cada um foi 9 reais lá na Dental Borges. Então não é tão barato, né? Deu 90 reais de dente. Mas eu comprei 10, que foi o que a professora pediu no mínimo. E como eu já tenho dente no manequim, vai dar super de boa. E é isso, gente. Tenho dente aqui 36.1, 17.1 e 26.1. Os próximos são toca descartável, que a gente tem que usar na aula. E luva descartável, que também a gente tem que usar na aula. Tá? Fora isso, a gente precisa usar máscara de um tipo que eu vou mostrar pra vocês. Jaleco e óculos de proteção ou face shield. No caso, quem tiver com óculos de grau, precisa usar face shield. E quem tiver com óculos de proteção, não precisa usar a face shield. Então, assim, é bem chatinho. Próxima coisa é protetor de bancada, que a gente vai colocar os nossos materiais em cima. Eu comprei dessa cor aqui branca, comprei na Dental Companhia também, que é lá de São Paulo. E eu paguei mais ou menos R$6,00 nesse negócio. A máscara tem que ser essa aqui. KSN PFF2. Acho que a SN é a marca, né? PFF2 ou a KN95, tá? Esses dois modelos que podem ser usados nas aulas práticas, beleza? As máscaras eu comprei no Shopee. E eu paguei R$6,00 em cada uma. Então, eu comprei bastante. E é isso. Aqui tem o meu óculos de proteção, que eu já tinha em casa, porque eu comprei na pandemia, mas nunca usei. Então, eu tô levando pra faculdade. Aqui tem mais algumas máscaras que eu comprei. Esse modelo aqui também pode, da 3M. Aqui tem mais máscara fechada. Eu deixo também algumas na bolsa, né? A casa arrebente e tal. Então, eu deixo aqui em casa essas máscaras aqui no potinho, aqui nessa caixinha. Que eu não preciso ficar levando tudo pra faculdade. Só realmente quando precisar. Gente, a única coisa que eu não vou falar onde eu comprei foi isso aqui. Que são as etiquetas autoclaváveis. Porque eu tive uma experiência muito ruim com a qualidade do produto. Eu realmente fui pelo preço mais barato e acabei que eu me frustrei. Porque ele já tá soltando de várias coisas. Sabe? Ele não grudou direito. Então, realmente não tem qualidade nenhuma. Então, eu acho que quem quiser, tipo, fazer essas etiquetinhas, procura um lugar bom que tem recomendação. Porque não adianta nada você comprar, mandar fazer e não ter qualidade, né, gente? Ficar soltando, você lavar e, tipo, desgurudar. Você nem usar o bagulho direito e ele solta. Então, compre um de qualidade. Próximo item é microbrush. Eu comprei na Nova Indovita e eu paguei R$18. Isso aqui, gente, que eu esqueci o nome. Acho que isso aqui é injetor de elastômero. Que eu paguei R$32. Ele vem alguns acessórios, como esse negócio aqui de limpar. Ainda não usamos, então não sei pra que que serve. Um pote Dapen, que eu comprei na Dental Gordes e foi R$3,90. Espátula de gesso e alginato, que eu paguei R$6,90, mais ou menos, na Dental e Companhia. E agora eu vou mostrar os meus instrumentais, que eu não vou saber falar o preço de cada um. Se não saber o nome de cada um. Gente, já usei a maioria nas aulas, então... Eu só não vou saber realmente falar o nome. Mas são todos esses aqui, ó. Tem isso aqui. Isso aqui é porta amálgama. Eu paguei R$30 e poucos reais na Dental e Companhia. Isso aqui é a Espátula 24. Eu comprei no Dental Bordes e eu paguei aproximadamente R$17. Esses aqui, eu não sei o nome. Tá, ó. Esses aqui. Tudo eu coloquei esse identificador, que meu irmão me deu. Também é da Nova Novita. E as etiquetinhas que elas estão soltando. Aqui tem mais. Ó. Tudo tem esses identificadores, porque lá na faculdade todo mundo usa o mesmo material. Então, se você não tiver o identificador do seu, alguém pode pegar por má fé o seu item, né? Tipo, de uso pessoal que é teu. E por má fé mesmo. Ou realmente por engano. Então, é muito bom você ter sua etiquetinha, identificador, enfim. Pra você identificar os seus. Isso aqui é pinça de algodão. Foi R$6,12, eu acho, lá na Nova Novita. E tem isso aqui que a professora não pediu, mas o meu irmão me deu. Que é espelhinho, né? Então, gente, todo o material foi esse. Além disso, tem a face shield e o jaleco, tá? Mas, de geral, foi isso aqui. Mas, enfim, gente. De geral, foi tudo isso aqui, material. Eu gastei mais ou menos R$1.300, mais ou menos. Eu não fiz a conta exata de quanto que eu gastei, mas foi mais ou menos isso. R$1.300, eu creio eu. E é isso. Eu espero que tenham gostado. Se vocês gostarem, deixem o like aí. Se inscrevam no meu canal. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixem nos comentários. Para eu sempre trazer aqui para o canal. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.